Bom dia, segundo ano, turma 2001. Nossa aula hoje de 7 de outubro de 2020, de Sociologia e Filosofia, vai tratar do assunto de estratificação social. Vamos compreender um pouquinho? Primeiro, a estratificação social brasileira. Nós temos uma pirâmide social, onde, na base dessa pirâmide, nós temos a classe trabalhadora ou popular, no meio dessa pirâmide nós temos a classe média e, no topo da pirâmide, nós temos a classe dominante ou a elite. Então, eu divido a minha pirâmide social brasileira em três níveis. Bom, classe dominante. Quem é essa classe dominante? É aquela que tem o pedigree, ela tem o alto capital cultural. Nem sempre ela tem dinheiro, mas sempre ela tem poder. Elas dominam os meios de produção, elas dominam os aparelhos do Estado, elegendo ou participando dos cargos eletivos, elas dominam os meios de comunicação em massa, elas recusam qualquer ideia ou programa de transferência ou de distribuição de renda e, por deterem os elementos acima, elas são produtores de ideologia que desclassificam e desmontam todo e qualquer programa político ou governamental que vise a diminuição da desigualdade social e econômica. E a classe média? Bom, a classe média é uma classe de transição. Os membros da classe média, eles aspiram se tornar membros da classe dominante. Por isso, eles são facilmente manipulados. Eles enxergam como obstáculo qualquer programa político que se dedique a desenvolver direitos sociais. Essa classe média estabelece relações hierárquicas de desigualdade, de pressão e de exclusão. Eles são os primeiros a fazer isso. Ela vê a sua ascensão através de degraus que ela vai subir conseguindo privilégios. A propriedade é individual para essa classe média e ela, como proprietária individual, ela é dona do pequeno comércio, da chácara, da fazenda. E ela se vê a si e aos seus membros como aqueles que formam dentro dessa sociedade o grupo dos profissionais liberais, dos funcionários públicos e de pequenos empresários e comerciantes. Quais são os valores e crenças dessa classe média? A educação, que ela vai servir como instrumento de ascensão social, vou me tornar médico, engenheiro, advogado, professor. A educação como prática, essa educação é prática porque ela vai me levar e ela vai me conduzir a um status de onde lá eu vou conseguir almejar e construir todos os meus projetos. Eles têm uma estética utilitarista. Os livros para eles, eles são lidos segundo a utilidade. Eles gostam muito de obras históricas, de científicas, os chamados best-sellers, porque elas vulgarizam um grande número da sociedade em determinados espaços do mundo. Para eles, o trabalho é permanente. Eles acreditam em concursos públicos, mas o trabalho para essa classe média não é o trabalho manual, e sim o trabalho intelectual. Eles acreditam no esforço, na seriedade, na moderação na poupança, na probidade e na minúcia. Por isso, eles têm um grande rigor moral. Nessa pirâmide social, nós vamos construir uma estratificação social à brasileira de quem? Dessa classe média. Ela possui uma expectativa. Nessa expectativa, vem a salvação. E, diante disso, a classe média tende a ser ressentida e agressiva em alguns casos. Ela vê o primeiro grupo da classe social à classe alta com laxismo, com indolência e como diversão. Ela vê o seu grupo como aquele que representa o trabalho, o esforço, a poupança, a seriedade, e a moderação. E vê a classe baixa como representante da ociosidade, da mendicância, da preguiça, do comodismo, da ignorância e dos estragos. Dessa forma e dessa maneira, eles veem, o Brasil vê, a classe trabalhadora como a raleia brasileira. aquela que possui uma força de trabalho e vende essa força de trabalho no mercado. Eles trabalham, eles constroem famílias e o trabalho e a família da eles são vistos como valores. Não dispõem das pré-condições sociais, morais, familiares, culturais e emocionais que garantem o gênesis e a reprodução dos privilégios sociais. são baixas ou quase nenhuma as oportunidades de vida quando comparadas com a classe média. A vida é precarizada e existe uma forte luta pela sobrevivência, pelo que eu vou comer amanhã, o que eu vou ter no meu prato amanhã se amanhã eu tenho emprego. Como se cria, como se produz essa raleia brasileira? Existem maneiras. Quais são elas? Primeira, pela impossibilidade afetiva, emocional, moral e existencial de incorporação dos pressupostos indispensáveis à apropriação tanto do capital cultural quanto do capital econômico. Eles trabalham tanto que eles não têm tempo de estudar e eles não têm tempo de ganhar dinheiro. A meritocracia, que é o esquecimento do social, do individual. o indivíduo não é só fracassado, mas preguiçoso, inerte, culpado pelo fracasso que ele mesmo escolheu. O indivíduo privilegiado é aquele que possui uma autoconfiança. Então, vem uma pergunta. Como essa estratificação social afeta a saída, desculpe, a saúde das pessoas? E aqui vocês têm uma imagem através dos ninhos onde as nuvens, onde os sentimentos afloram, onde a cabeça ela explode em perguntas e colores. Dessa maneira terminamos a aula de hoje com essas reflexões sobre a classe social que existe dentro do Brasil, a classe alta, a classe média, a classe baixa. E para vocês pensarem, para vocês analisarem se essa classificação e se essa mostragem feita sobre as particularidades que são a marca de cada classe, de cada grupo social, ela ainda está presente hoje, se vocês veem isso no dia a dia, no cotidiano de vocês. Ficamos por aqui, até a próxima aula, fiquem com Deus, cuidem-se.